Fala meus amores, mais um vlog pra vocês, acabei de chegar aqui em Nova York Vou passar 4 dias, então é um vlog mais rapidinho, mais curtinho Mas vou tentar mostrar um pouquinho da programação aqui pra vocês e tudo mais Então bora lá Gente, a gente chegou morrendo de fome, então a gente só colocou as coisas no quarto E aí a gente veio pra cá, pra esse restaurante chamado Baltazar, super famoso aqui de Nova York Vou mostrar um pouquinho dos pratos pra vocês se a gente tiver pedido Mas assim, eu já tinha vindo da outra vez aqui e é muito charmoso, muito gostoso Vou mostrar um pouco do ambiente também Olha só quem veio pra Nova York Claro Mesmo de boleta Óbvio Você tá feliz até aqui? Mesmo sem perna Gente, ela ama tanto que toda vez que ela vem pra Nova York ela chora, tá bom pra vocês? Ela já falou, quero chorar Fala, puta Estou no meu lugar preferido, a minha comida preferida Eu tô feliz Ah, louca Eu tô feliz 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 Mãe, olha isso aqui, gente Os caras guardaram o cabelo do Evespresso Que nojo Tem uma galera que acha muito legal ter guardado Que horror, sério Tem cabelo de várias pessoas também Desse cara aqui de cabelo Gente, olha que loucura O Obama feito de chiclete Muito louco Muito louco, né? Olha a perfeição, meu Gente, eu tô amando esse museu, cara O Tuto acabou de me falar que é a maior unha do mundo Olha isso aqui, ó Olha a maior unha Ah, que nojo, sério Isso enrola, meu Que... Ah, não, meu Isso é porquê Olha ali, olha no vídeo Olha aqui, que nojo O que é isso aqui? É a unha dele? É, olha Ah, que nojo, cara 66 anos sem cortar É um retardado mental Esse cara não limpava a bunda, né? Olha como ele dormia Ah, é só de uma mão A outra ele fazia as coisas Não, é retardado Sério, cadê a mãe dessa pessoa? Gente, esse cara aqui Ele calejou a cabeça dele Pra poder fazer várias coisas com a cabeça Então ele quebra várias coisas com a cabeça Ele tem a cabeça extremamente forte, entendeu? Mas olha que retardado É retardado Ó, quer ver? Vou mostrar um pouquinho do vídeo pra vocês Olha lá Olha o que ele quebra com a cabeça Tudo ele faz com a cabeça Ó É retardado, ele entorta o prego, olha agora Ah, que nojo Ó, entorta o prego com a cabeça É um louco, né? Tem gente pra tudo Louco pra tudo Ó Quê? Você não acredita em dinossauro? Não Como não? Olha o tamanho do dinossauro perto do tuto Do oço do dinossauro Que loucura Nossa, tô em choque com esse tamanho Olha esse tubo Ai, sério Tudo? Tudo? Tô chocada Vai reto Tá impossível O que não é impossível vim régua Cheguei agora num restaurante muito gostoso chamado Le Cocô Muito chique, muito maravilhoso Vou pedir as práticas aqui Mostro um pouquinho pra vocês Tchau Tchau Bom dia, bom dia Acordamos agora, tomamos café aqui pela cidade E eu achei uma lojinha maravilhosa de máscaras coreanas Então tô aqui, eu e a Ana Paula Amiga, dá um oi aqui pro vlog E a gente tá pirando aqui nas máscaras, vocês não tão entendendo É 1,89, então assim, vou fazer a festa aqui Eu adoro máscara de rosto, vocês já sabem, né? E aí eu vou testar algumas aqui, depois eu conto pra vocês quais são as minhas preferidas e tudo mais Olha esse aqui Ó, eu escolhi essa aqui de mel, de avocado e de kiwi amarelo Mas olha, tem várias opções Essa daqui é pro cabelo, que deve ser incrível também Ó, essa aqui com 20% Gente, eu não sei qual que é a melhor, tá? Eu tô testando real Mas tem várias de frutas e tudo mais, então eu vou testar por aqui São as mais baratinhas e é isso Chegamos agora na ponte famosa aqui do Brooklyn Chama Brooklyn Bridge E a gente veio só tirar uma fotinho bem turista aqui E aí vocês vão acompanhar lá no Instagram Então quem não me segue, vou deixar a minha roupa aqui Já pra vocês verem a foto que eu tirei aqui E já darem like e tudo mais e é isso Meu Deus, gente, ele acha que eu tô com comida Meu Deus, gente, ele acha que eu tô com comida Olha, olha quantos Gente Uma bolinha Oi Oi, menino Você quer comer? Ai, tá com fome Ana Paula Vou comprar alguma coisa pra ele Vamos Gente, acabei de chegar aqui Num outro ponto turístico de Nova York Eu não sei o nome ainda Vou pegar pra vocês e depois eu boto aqui Mas olha que lindo Gente, é o seguinte, eu pesquisei um pouquinho sobre o Vessel Que é o lugar onde a gente tava Tinha aquela escadaria bonita, sabe? Ela foi construída tipo ano passado Então é super recente Já virou um ponto turístico aqui de Nova York Então a gente com certeza passou lá, né? Pra tirar uma fotinho e conhecer Tem um shopping atrás que é muito legal Mas... Enfim, é só isso É só tipo uma escadaria bonita e tudo mais Sabe quanto custou pra fazer essa escadaria? 200 milhões de dólares Eu fiquei em choque Juro Enfim, tava pesquisando no Wikipedia e tudo mais Tem várias coisas legais pra saber Se você quiser saber mais sobre o assunto É só colocar The Vessel no Google Que você acha tipo tudo bonitinho É... Agora a gente tá indo almoçar A gente parou aqui no Plaza Tenet Que é um... Um hotel aqui em frente ao Central Park Super legal, super tradicional Só que embaixo desse hotel Muita gente não sabe Tem um micro shoppingzinho Com várias coisas legais pra comer Então a gente tá indo lá agora E eu mostro pra vocês as comidas Então vamos lá Música Oi, querida! Oi, querida! Oi, querida! Oi, querida! Olha que chiquérrima, gente! Agora você pode contar pros seguidores que filmaram e esqueceram de mim aqui, entendeu? Ah, é? É... Nossa, Megalha Cultura, gente! Olha que coisa mais linda esse lugar Impressionante, né? Bom, aí você vem aqui na lateralzinha, ó Eu não sabia disso, gente, sério, fiquei em choque Essa lateralzinha, tipo, tem uns comércios São assim, ó The shops Tá vendo? Olha que gracinha, gente! Enfim, ó É um shoppingzão Mãe de fome descer Mãe de fome Ó, aí aqui a gente desce E aí tem vários restaurantes gostosos Olha que máximo Ó, tem lojas de roupa também Aliás, incrível, né? Por sinal E aqui Várias comidinhas Dá até pra tomar café da manhã aqui, super gostoso Tipo, de café da manhã Ó Olha que legal, aqui você escolhe a massa E aí escolhe o molho e eles fazem Delícia, hein? Mas como eu sou uma pessoa que não gosta de comer massa Eu pedi um omelete Ó, acabei de pedir É um crepe de ovo, tipo um omelete Acho que é um omelete Com got cheese and spinach Que é queijo de cabra e espinapple Ai, eu sou muito fit, né? Gente, sério Todo mundo comendo massa e eu aqui Olha que mara Delícia Hoje tá movimentadíssimo, gente Estamos entrando agora num museu Aqui vou mostrar um pouquinho pra vocês o museu que parece ser incrível No centro, assim Já tem uma... Um esqueleto de dinossauro Eu vou mostrar, muito lindo Olha o tamanho Disso daqui, gente Sério Tô chocada Calma aí, esse filme aqui Esse museu Uma noite no museu Uma noite no museu foi filmado aqui, gente Que mara Olha o tamanho da cabeça desse negócio aqui Desse dinossauro Tô em choque Gente, eu tô impressionada com isso daqui Não parece que eu tô dentro da cidade filmando pra vocês? Olha a perfeição E olha o que que é Vou afastar pra vocês verem É um quadrozinho É um quadrinho Pequenininho Tem vários desse Só que quando você chega perto Parece que você tá dentro Olha esse aqui, ó Olha isso Entrei, pronto Entrei na cidade Olha isso aqui Absurdo, né? Olha isso daqui Que coisa mais perfeita, cara Olha, olha aqui a girafa, gente É muito impressionante esse museu Tô chocada Todo mundo tem que vir aqui Sério Não pode vir pra Navarro que eu não vi nesse museu É lei agora Gente, eu tô muito triste Faltam 10 minutos pra fechar o museu Mas eu tô assim Impressionada Olha a tartaruga que eu vi na África Vocês lembram? Aliás, tem vlog da África pra quem não viu, tá? Cara, eu tô impressionada Eu vou correr Olha aqui, ó O esqueleto de cada um Olha a esquerda da tartaruga Que doido Ai, cobra Tenho muito medo de cobra Ai, que horror Eles fizeram ela comendo um animal Olha O que é isso, gente? Medo Eu tô morrendo de rir aqui, gente Porque o Tuto falou pra mim que ele não acredita em dinossauro Aí eu trouxe ele aqui no museu Amor, agora você acredita em dinossauro? Eu quero caça de boi Gente, sério, é muito surreal Ele falou, ah, não acredito, eu acho muito surreal Então eu falei, tudo bem, é muito surreal Mas até então A gravidez é uma coisa surreal Um milagre de Deus, gente Como que uma pessoa consegue reproduzir outra? Então assim, né? Eu acredito em dinossauro Olha Muitas programações hoje Estamos indo agora no Madame Tussauds Que é onde tem os bonecos de cera Dos astros, né? Das pessoas famosas Então Vamos lá, vou mostrar um pouquinho pra vocês Esse museu aqui é muito legal, real Vamos Olha, o tailor se Gente Gente, é real, né? Uou Oi, meu namorado tá aqui Olha que gato, gente Combina, vai Olha só quem temos aqui Nossa, olha o que é real Eu estou em choque O brilho no olhar Meu Deus A gata, hein? Amiga, vai lá pro chão Amiga, vai lá pro chão Amiga, vai lá pro chão Temos a princesa também, gente O príncipe, que novidade Eu não tinha visto a outra vez Olha que música Será que tem a princesa Kate também? Gente, e o legal é que a altura deles É a real altura deles, entendeu? Eles pegam exatamente os mesmos centímetros e tudo mais Ana Paula, você é mais alta que a princesa Não, eu tô sem som Olha, ela é pequenininha, ela é miúda Olha, ele sabe tocar mesmo esse filho da puta Meu Deus Temos a Marilyn também E as saias bastante dela Tom Cruise Tom Cruise Esse gato moço Einstein Olha a cara de doido dele Que máximo, gente Ei, Daniel A paradinha, a paradinha Oh meu Deus Eu estou em amor Chegamos aqui num restaurante muito gostoso Chamado Tau Não sei como se fala se é Tau Tau, acho que é Tau É bem famoso aqui de Nova York Eu acho que a gente já vindo aqui uma vez com a minha irmã Porque ele é realmente muito famoso Todo mundo vem aqui Então vou mostrar um pouquinho dos pratos pra vocês E o ambiente é muito bonito Adorei E o ambiente é muito bonito, adorei Oi, oi, oi meus amores Bom dia É quase meu último dia aqui Praticamente meu último dia Porque é só hoje que eu tenho até a noite Amanhã a gente já vai embora Mas meio que de manhã ou de tarde E hoje A gente acordou e tomou café na Starbucks E veio aqui numa loja de tênis Que é uma loja que tem aquele Easy Boost Que é um tênis muito desejado Meio caro Bem caro, né? É pra falar a verdade Mas assim, é muito desejado E você não encontra fácil Assim, Miami não acha fácil Em São Paulo e muito menos E o Tuto achou aqui Então eu vou mostrar Ele vai comprar Ele tá ali provando Vou mostrar o tênis pra vocês Quero saber a opinião Se vocês gostam Então vamos lá, peraí E aí amor, bom? E bom Super confortável? Amor, super confortável? Muito, muito Ó gente, esse aqui é o Easy Boost Esse tênis é muito difícil de achar Muito exclusivo Todo mundo quer Todo mundo ficar atrás desse tênis Ele é bem caro Porque ele é uma parceria do Kanye West com Adidas Então assim, esgotou de vender E eles precisaram poucas quantidades Então é muito difícil de conseguir esse tênis O Tuto tá atrás há muito tempo E agora, só agora que ele conseguiu Essa loja aqui de Nova York chama Fight Club E aí tem vários Então pra quem vier pra Nova York Que tiver interesse em comprar esse tênis Anota esse nome Fight Club É isso Agora vamos passear Hora do almoço Viemos aqui no Harry Cipriani Que é diferente do Cipriani Um pouco mais exclusivo Assim, mais chique Só tem Harry aqui em Nova York Os outros lugares só tem o Cipriani normal E acabamos de sentar aqui Pedimos as pratas Quando chegar o almoço pra vocês Último dia Paramos pra dar uma voltinha aqui no Central Park Tá muito frio Então olha o que aconteceu Com o lago Gente, congelou Vocês tão vendo isso? Eu tô em choque Do outro ano que eu tinha vindo aqui Na mesma época eu não tava congelado Tava de boa Agora tá tão frio Eu tô muito doente já Não lembra a minha voz De gripada Mas... Olha que lindo isso daqui, gente Sério Queria que tivesse um desses em São Paulo Imagina, você tá tipo assim Trabalhando Ah, na hora do almoço Você vem almoçar aqui no Central Park Traz seu lanchinho aqui E fica observando a paisagem Que coisa mais linda Romântico Adorei E esse vlog chega ao fim, gente Acabou minha viagem de Nova York Tô voltando pra São Paulo agora Indo pro aeroporto E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog Se vocês gostaram já deixa o seu like Que é muito importante pra mim Comenta o que você achou Comenta outras pautas que vocês querem Que eu trago aqui no canal Não só vlogs Mas outras coisas Outros convidados Outros assuntos E é isso Um beijo no coração de vocês E até a próxima Uh!